O Banco do Brasil vai disponibilizar mais de 100 bilhões de reais para a safra 2017-2018. O anúncio foi feito no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O presidente Michel Temer participou desse evento. Vamos ver como foi. O Brasil, presidente, é agronegócio. O setor responde hoje por cerca de 22% do PIB nacional, 43% das exportações brasileiras e tem sido fundamental no esforço de retomada da nossa atividade econômica. O crescimento registrado de 13% do primeiro trimestre deste ano foi determinante para a melhoria de vários indicadores econômicos, entre eles a inflação. A safra recorde ajudou na queda dos preços dos alimentos, beneficiando as famílias brasileiras. O agronegócio também contribuiu para que o país pudesse registrar um outro recorde, que é o saldo da balança comercial brasileira. Superou 36 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2017. Ele é o maior desempenho em quase 30 anos de existência desse indicador. E esse quadro do setor que acabo de ilustrar aqui, ministro Meirelles, é fruto da combinação de crédito e tecnologia. Mas, acima de tudo, pela eficiência dos produtores rurais brasileiros. Aqui eu peço uma salva de palmas aos produtores rurais. O Brasil é o maior exportador de soja, de suco de laranja, de açúcar, de café e carne de frango. A safra 2016-2017 teve uma produção de grãos recorde. Foram mais de 230 milhões de toneladas. Aumentou mais sete. Pronto. Que beleza. Muito bom. Com isso, sem prejuízo aos avanços que devemos seguir em outros setores, como a indústria, comércio, serviços, eu posso afirmar aqui que o agronegócio é o propósito do nosso país. Essa é a nossa vocação e essência, onde nós nos destacamos e somos referência em todo o mundo. Se você fizer uma analogia hoje com os maiores países do mundo em termos de terra, produtividade e população, só tem cinco países que acabam ficando entre os selecionados disso. É o Brasil, os Estados Unidos, a Índia, a China e a Rússia. Ou seja, a perspectiva dentro do cenário do agronegócio brasileiro é muito boa, é muito grande. E nós, aqui, no Banco do Brasil, temos o maior orgulho de poder afirmar que somos o maior parceiro do agronegócio brasileiro. Somos líderes na concessão de crédito. Nós respondemos hoje por 60% de toda a participação de crédito do agronegócio brasileiro. Temos uma carteira de R$ 180 bilhões na nossa carteira de R$ 700 bilhões total de crédito. Ou seja, 26% do total da carteira do Banco do Brasil hoje é para o agronegócio. E devemos avançar mais. O Banco do Brasil quer continuar sempre aprimorando a experiência do cliente produtor rural. Temos uma competência histórica no setor. Mais de 4.300 agências nossas hoje operam em crédito rural em todo o país. Não estamos em apenas alguns municípios. Abrangemos toda uma extensão nacional, tanto em localidades com forte vocação rural, até nas chamadas novas fronteiras agrícolas. O que, na verdade, hoje são muitas. Temos uma equipe técnica de agrônomos, veterinários, profissionais da área de zootecnia, praticamente espalhados em todo o nosso país. E o grande objetivo disso é sempre que o Banco do Brasil dê uma consultoria direta aos nossos clientes produtores rurais. Oferecemos agências com atendimento especializado em agronegócio e estamos investindo na expansão de toda essa estrutura, assim como na especialização de nossos gerentes. Hoje, 350 gerentes em todo o país já atendem exclusivamente produtores rurais. Esse número cresce junto com os recordes das nossas safras. Estamos agilizando modelo de negócios, simplificando linhas de crédito, otimizando documentos exigidos. Isso é uma parceria, inclusive, com o Ministério da Agricultura, logo que o ministro Blairo assumiu, todo um trabalho para desburocratizar o crédito rural. Fazendo parcerias com correspondentes, concessionárias de veículos, revendas de máquinas e equipamentos e implementos agrícolas. Estamos ainda hoje concedendo apoio creditício para estruturas de armazenagem, para geração de energia alternativa, estimulando a produção com olhos voltados para a sustentabilidade e também para a inovação. Tudo isso para que vocês, produtores rurais e clientes do Banco do Brasil, possam ter a sua melhor experiência, desde uma abertura de conta até o atendimento pleno de todas as suas demandas. O Banco do Brasil está atento a essas necessidades de inovação que brotam do campo. Nos dias atuais, a tecnologia é muito mais que um auxílio. Ela é essencial para a produtividade e para a geração de renda. Estamos desenvolvendo novas e inovadoras ferramentas para o agronegócio, de forma que temos laboratórios aqui no Brasil e temos laboratórios no Vale do Silício. O Banco do Brasil é o único banco brasileiro a ter um laboratório no Vale do Silício. A transformação digital que o Banco do Brasil está desenvolvendo também é para os nossos produtores. E para apoiar este mundo novo, talvez a melhor notícia é que hoje nós estamos aumentando em 30% os recursos para a safra nova do que foi a safra passada. Então, na safra de 2016 e 2017, nós liberamos em torno de R$ 72 bilhões. Na safra presente, serão R$ 103 bilhões. R$ 61 bilhões e R$ 400 milhões irão para a agricultura empresarial, R$ 15 bilhões e R$ 500 milhões irão para os médios produtores, R$ 14 bilhões e R$ 600 milhões para a agricultura familiar, presidente. E R$ 11 bilhões, R$ 11 bilhões e R$ 500 milhões para o setor da água indústria. Nosso objetivo aqui no Banco do Brasil é dar saltos de produtividade ainda maiores do que os registrados nas últimas três décadas. Nos últimos 30 anos, o Brasil aumentou em produtividade, em tamanho de área em 60%. Nesse mesmo período, presidente, o Brasil aumentou 300% em produtividade. Ou seja, com uma área que não chegou nem a dobrar, nós tivemos 300% de aumento da produção brasileira. Eu gostaria de concluir aqui, senhores, com alguns agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a todas as autoridades que conduzem o nosso país e o setor do agronegócio, as entidades de classes que representam o agronegócio nacional. Agradeço também a todos os produtores rurais que tanto contribuem para o nosso país, se fazem presentes aqui conosco. Não poderia deixar de agradecer os funcionários do Banco do Brasil, que são 100 mil funcionários espalhados por todo esse país, trabalhando na geração de valor e do propósito maior, que é atuar em cada uma de nossas ações, junto a clientes em toda a sociedade brasileira. Um agradecimento muito especial ao presidente Michel Temer, e ao ministro Henrique Meirelles, pelo apoio e autonomia que os senhores dão ao Banco do Brasil, de forma que nós possamos atuar aqui, presidente e ministro, com bastante trabalho, mas, acima de tudo, sempre com muita competitividade, com espírito público e, cada vez mais, parceiro do agronegócio brasileiro. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes. Cumprimento o nosso querido presidente da República, Dr. Michel Temer. Também, cumprimento também o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, Paulo Caffarelli, que é presidente do Banco do Brasil, senador da República, Cidinho Santos, que é senador pelo Estado de Mato Grosso, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, também matogrossense. Também vejo aqui os deputados Valdir Colato e Luiz Carlos Reins. Cumprimento também o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Tarciso Hübner. Em seu nome, eu cumprimento todos os funcionários do Banco do Brasil, especialmente da área agrícola, a qual você comanda, Tarciso. Também o presidente das organizações das cooperativas brasileiras, Dr. Márcio Lopes Freitas. Também cumprimento todos os agricultores, empresários em nome do meu amigo de infância paranaense, o Alcides Cavalca, que está conosco nesse evento. Cumprimento também os sindicatos, associações, as entidades ligadas ao agronegócio que estão aqui. Senhoras e senhores, acho que o que o Banco do Brasil propôs fazer hoje aqui é um evento para a gente comemorar o lançamento do novo Plano Safra, mas também comemorar o que nós, agricultores, o que a agricultura, o agronegócio fez no ano passado. O presidente Cafarelli falou aqui em 230 milhões, mas nós viemos constantemente atualizando os nossos números através da Conab. E a Conab é um pouco conservadora, mas no dia de hoje eles divulgam mais uma estimativa da nossa safra, chegando a 237 milhões de toneladas contra 234 milhões da última estimativa. Portanto, cada vez mais os números crescem. E o IBGE também lança seus números, que é um pouco menos conservador, ele avança um pouco mais no sinal, ele já fala em 240 milhões de toneladas de grãos esse ano. Eu acho que esse é o tamanho da safra que o Brasil terá. São 113 milhões de toneladas de soja, quase 114, 97 milhões de toneladas de milho e muito provavelmente a gente consiga chegar aí aos 100 milhões de toneladas de milho, coisa, recorde histórico no Brasil, na agricultura brasileira. Então, os agricultores estão de parabéns e, claro, uma safra se faz com planejamento. Todos nós sabemos que se não houver planejamento nas compras dos nossos insumos, não houver financiamentos na hora certa, não adianta o São Pedro colaborar com a gente, porque nós não vamos ter condições de fazê-lo. E o exemplo do que nós estamos comemorando nessa safra é exatamente isso. O ano passado, quando cheguei como ministro da Agricultura, quando o presidente Michel Temer me convidou para assumir essa pasta, nós chegamos e arredondamos o plano final de safra do ano passado e que tinha lá disponível 183 bilhões de reais para fazer a safra. Colocamos isso em andamento e tudo correu bem, São Pedro nos ajudou também e nós temos a safra que aí está. Esse ano não é diferente. O governo, comandado pelo presidente Michel Temer, nos deu a determinação de seguir a risca à legislação, seguir à risca aquilo que ajuda o produtor rural. E nós, Ministério da Agricultura, Planejamento e também Ministério da Fazenda e Banco Central, conseguimos, no prazo exato, no prazo exato, no dia 3 de julho, lançamos o plano safra oficialmente, e que estamos hoje aqui lançando pelo Banco do Brasil. Com toda a crise econômica que o Brasil vive, com todas as restrições, nós tivemos a oportunidade, junto com o Fazenda e Banco Central, de fazer redução das taxas de juros em torno de 1% daquilo que foi praticado o ano passado e aumentamos de 183 para 188 bilhões de reais para a safra, dentro dos diversos programas que nós temos. Então, presidente Temer, nós, a parte de governo, nós estamos com ela totalmente pronta para uma nova e grande safra. Temos que resolver um pequeno problema com as cooperativas, que saiu uma resolução que atrapalha um pouco o andamento dos financiamentos, mas, Márcio, nós estamos todos nós trabalhando, acho que o Banco Central e a Fazenda irão compreender que o que foi feito atrapalha e não ajuda. E eu acho que sempre a obrigação e o dever e a vontade do governo é facilitar a vida das pessoas, dos agricultores. Então, eu quero aqui comemorar, comemorar junto com todos os agricultores e agradecer ao presidente Michel Temer pela liberdade, se posso dizer assim, presidente, pela liberdade que ele tem dado a mim e toda a equipe do Ministério da Agricultura para que nós possamos fazer a agricultura, o agronegócio andar. O presidente Michel Temer tem nos cobrado soluções. O presidente Michel Temer não entra nas questões do varejo. Isso é uma questão do ministro e, quando o Ministério tem essa autonomia, ele acaba fazendo, junto com as associações, os produtores. Quanto mais nós conversarmos, quanto mais a gente diluir as nossas discussões, mais o caminho nós vamos acertar. Então, eu estou trabalhando muito firmemente em duas etapas no Ministério da Agricultura. Uma, reduzir a burocracia. E isso não é fácil, não é fácil. Estamos lá com quase 800 medidas já tomadas, decretos, mudanças, leis, portarias, mas é muito difícil você fazer essa coisa andar. O corporativismo é muito forte. As pessoas se agarram nos seus carimbos, se agarram nas suas cadeiras, não querem abrir mão do carimbo porque acham que é poder. E eu tenho dito aos funcionários, aos servidores do Ministério da Agricultura, vocês são mais importantes à medida em que vocês deixem a coisa andar, na medida em que vocês ajudem o produtor rural, e não na medida em que você atrapalha. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo um grande programa nessa área, e a outra área é exatamente aonde nós, brasileiros, nós, agricultores, vamos colocar a nossa produção. O que vamos fazer com tudo isso? Quais os mercados? Então, eu tenho viajado muito, estou até meio ausente aqui do Brasil, mas tenho andado, porque sei que o futuro da nossa agricultura depende de onde nós colocarmos, já que nós somos um grande produtor, seremos um grande produtor. Há 40 anos atrás, o Brasil era um importador de alimentos e hoje é um dos maiores exportadores de alimentos. Presidente, eu estou com 61 anos, e eu me referi aqui ao meu amigo Alcides Caval, que eu não sei se o Adilton também está aqui, nós moramos na mesma cidade, em São Miguel do Iguaçu. E o dia que assassinaram o presidente Kennedy, acho que a notícia deve ter chegado uns três meses depois lá, porque não tinha televisão, não tinha absolutamente nada, mas o dia que chegou a notícia, eu e meus amigos lamentamos quem, dali para frente, iria dar o leite que nós tomávamos na escola, porque o leite em pó era leite americano. Estou falando coisa de 50 anos atrás. Então, o Brasil se modernizou, criou Embrapa, criou técnicos, criou agricultores e virou a potência agrícola que é. E aí nós temos que ter mercado. E esse mercado vai ser aberto desse jeito. Mercado não se faz dando beijinhos e dando abraços. O mercado se conquista na cotovelada e na butina. E é assim que tem que ser feito. Claro que dentro das regras. E aqui, presidente, eu quero fazer um agradecimento também ao nosso Itamaraty, aos nossos diplomatas. Pouca gente sabe o quanto esse pessoal é importante no dia a dia dos nossos negócios. Nós, produtores rurais, achamos que produzir, entregar na cooperativa e vender está tudo resolvido. Não. Entre o céu e a terra tem tantas coisas que a gente não conhece e entre os negócios também. Então, a diplomacia brasileira, por todos os lugares, países onde eu vou, eu vejo o interesse, eu vejo a vontade, eu vejo quando eles são acionados, eles brigam, eles trabalham, nossos ardidos. Então, o comando de um país, o presidente determinando que o principal negócio de um país é fazer negócio fora do país. Aí é que nós vamos crescer. Eu quero aqui deixar registrado, então, a importância dessa diplomacia, dos diplomatas no nosso negócio no dia a dia. E, por último, se vocês me acompanharem, eu quero dar uma salva de palmas ao presidente Michel Temer pela liberdade e pela condução que está fazendo na agricultura e no Brasil. Obrigado. Ouviremos, neste momento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Obrigado. Gostaria inicialmente de saudar o presidente Michel Temer, grande responsável em última análise por esse sucesso que estamos hoje aqui comemorando. em seguida, em seguida, saudar o ministro Blairo Maggi, que hoje, de fato, na sua fala, apontou os aspectos relevantes e importantes, de fato, de tudo isso que está acontecendo na agricultura brasileira, senador Cidinho Santos, o deputado federal Nilson Leitão, que é o presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária. Com isso, eu saúdo todos aqueles parlamentares presentes. Através do Paulo Cafarelli, do Banco do Brasil, eu saúdo aqui todos os vice-presidentes, diretores e funcionários do Banco presentes, demais autoridades, empresários e investidores do Agro Negócio, imprensa, senhoras e senhores. É muito importante, neste momento em que nós estamos aqui comemorando corretamente, com muita razão, o sucesso da agricultura brasileira, nós lembrarmos que o país está já saindo da maior recessão da história brasileira neste ano. depois de um ano e um mês de governo. No primeiro trimestre do ano, tivemos um crescimento do PIB de 1% com relação ao trimestre anterior. Isso em termos não anualizados. Anualizando-se isso em termos de ritmo de crescimento anual, seria mais de 4%. No segundo trimestre, ao contrário da expectativa de muitos, continuamos a ter bons indicadores. Por exemplo, a produção industrial de maio indicou o crescimento de 3,3% com relação a abril. Isso tirando o efeito sazonal da evolução da economia durante o ano e agora anualizando. Isto é o ritmo de crescimento. Dentro da produção industrial, houve destaque para a produção de bens de capital. 14,7% em relação ao mês anterior anualizado. Bens de capital são máquinas e equipamentos que são utilizados na produção de outros bens. Eles constituem o item mais relevante do investimento produtivo. Seu crescimento é um sinal importante. é um sinal de que o item que levou o país à recessão, quer dizer, a recessão foi resultado de uma queda da confiança que começou em 2011 e posteriormente levou a uma queda do investimento. Em dois anos o investimento no Brasil caiu 30%. Eles agora começam a crescer. Isso significa duas coisas. Primeiro, o empresário brasileiro está confiante na economia brasileira. Se ele está investindo é porque está percebendo que haverá demanda para os seus produtos no médio prazo e que o Brasil continuará crescendo. Isso é muito importante. Vai continuar crescendo em função de tudo aquilo que está se fazendo hoje. Segundo, que esse ciclo de crescimento é para valer. Não é um crescimento artificial baseado em uma bolha de crédito que leva simplesmente a uma subida do consumo e depois a uma queda. Não. Ao contrário, este é um crescimento baseado em investimento e, portanto, sustentável ao longo do tempo. Embora haja naturais questionamentos que a dita crise política esteja afetando a economia, não há evidência disso. Evidência é o que interessa na economia. São números, são fatos. Muitos insistem em lutar contra os fatos. São os fatos revelados nos dados econômicos. Não. Os dados preliminares de junho continuam a mostrar crescimento. Quando comparado ao mês anterior, de novo, em termos anualizados e tirando, eliminando o efeito sazonal, para não ter dúvida, não dizer, não, porque este mês normalmente, veja você, não. Eliminando todos os efeitos sazonais e anualizando, tivemos os seguintes resultados para junho. Caixas de papelão ondulado, que é fundamental exatamente porque é representativo do futuro dos próximos meses da produção industrial. As empresas encomendam o papelão ondulado exatamente já preparando-se para a produção. 13,8%. Venda de automóveis, segundo a Fena Brav, 38,6%. Indicador da atividade do comércio, item do Serasa, 15,4%. Consumo de energia, 2,4%. Isto, vou lembrar, no mês de junho. Agora, o último indicador econômico a mostrar crescimento será o emprego. Emprego é, em última instância, o objetivo final das nossas políticas econômicas, mas, como sempre, apontamos, o mercado de trabalho tem comportamento defasado em relação aos demais indicadores econômicos. No entanto, nós já podemos notar que o emprego parou de cair. Nos últimos seis meses, ele está constante e o desemprego parou de subir. Isso é muito importante. Tudo indica que agora, no segundo semestre do ano, teremos uma queda do desemprego, que vai se traduzir em uma sensação geral de conforto para a população. Aí, sim, a população vai começar a se sentir mais confortável com o seu futuro. Nós já temos um item muito importante que afeta a todos, a queda da inflação, fundamental. O poder de compra da população começa a se recuperar depois de muito tempo caindo. Qual é a recuperação do emprego? A discussão se o Brasil está ou não crescendo, isso vai desaparecer. Daí, a discussão será como fazer o Brasil crescer mais, de forma sustentável. sabendo que só há uma resposta para essa questão, é a produtividade. E, para falar de produtividade, nada melhor do que a agricultura. Este ano, teremos, como já foi mencionado, uma safra record de grãos que tem surpreendido até os mais otimistas. Lembro que a projeção de outubro do ano passado previu um crescimento da safra para 212 milhões de toneladas. Esse valor já significava um resultado bastante bom, pois indicava um aumento de 14% em relação à safra anterior, de 184,7 milhões. Portanto, estamos vivendo uma situação melhor, como já foi mencionado agora. A divulgação hoje, pelo Conab, mais uma vez, enfatizando, não podemos deixar de repetir isso, importantíssimo esse dado, 240,3 bilhões de toneladas, ou 30,1% acima do ano anterior. Essa surpresa positiva ocorreu essencialmente porque a produtividade cresceu muito, ainda mais do que o esperado. Isso é a decorrência de uma contínua melhora na tecnologia e produção, com o uso de sementes mais avançadas, programas de controle de pragas mais eficientes e com o início de uso de técnicas e de agricultura de precisão. Isso é muito importante. tecnologia a serviço no caso da produção e da produção agrícola, nesse caso. O agronegócio brasileiro destaca-se por ter seu modelo de negócio baseado no aumento da produtividade. Isso foi possível pela sistemática utilização da ciência no desenvolvimento de novas tecnologias, pela inserção internacional que adiciona informações e pressão para que a produtividade siga crescendo de forma a manter a competitividade. Mas podemos dizer que o objetivo macroeconômico é fazer com que esta produtividade da agricultura, esse aumento, se espalhe para outros setores da economia brasileira. Temos como objetivo fazer com que o setor industrial e o de serviços obtenham os ganhos de produtividade que a agricultura está obtendo. A economia brasileira com isso apresentará taxas de crescimento de forma sustentável, de fato, muito superior ao que teve no passado. Para isso, é essencial continuarmos com nossa agenda de reformas estruturais da economia. A combinação de uma estrutura macroeconômica e uma política macroeconômica responsável e previsível com a agenda de reformas estruturais implica o maior crescimento da economia brasileira, tanto no curto como no longo prazo. Como consequência, teremos também mais recursos para investir em áreas socialmente relevantes, tais como educação fundamental, saúde e programas eficientes de transferência de recursos. Este é o caminho para o Brasil mais justo e mais próspero. Muito obrigado, parabéns a todos, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar os ministros de Estado, Henrique Bereles, o Blairo Maggi, o Paulo Caffarelli, o senador Cedinho Santos, os colegas parlamentares federais, o Colato, o Rai, José Silva, o Nilson Leitão, os senhores e senhoras empresários e investidores do agronegócio, e registrar, em primeiro lugar, que é um enorme prazer vir a este Centro Cultural do Banco do Brasil para participar desta solenidade. e aqui eu quero fazer uns breves comentários, até inaugurais, preliminares, a respeito do quanto foi dito aqui. Interessante, logo que eu cheguei ao governo, eu percebi, isto é fruto, naturalmente, da nossa formação, de quem pensa no Estado de direito e no Estado desenvolvido, eu percebi logo que a primeira coisa que deve reger um governo para um país de dimensões continentais como o nosso é exatamente a ideia da descentralização. Se nós não descentralizarmos, nós não conseguiremos conduzir o país. E em que vertentes deve dar-se, como se deu, essa descentralização? Em primeiro lugar, fazer aquilo que o Blairo Maggi mencionou, igualmente o Cafarelli e o Meirelles, referentemente a autonomia para que os condutores dos setores da administração possam levar adiante os seus deveres administrativos. E isto se deu de uma maneira extraordinária. Claro que o Presidente da República tem que estar a par de todos os eventos e acontecimentos que ocorram no país. E, para tanto, sou por eles informado permanentemente. E, muitas e muitas vezes, até digo o que se deve e o que não se deve fazer, tendo em vista as informações que me chegam aos ouvidos. Mas foi esta descentralização, ou, mais precisamente, uma autonomia especial dada a cada setor da administração, que está permitindo ao nosso governo fazer, convenhamos, meus amigos, um ano e um mês. não são quatro anos, não são oito anos, um ano e um mês, como disse o Meirelles, quando nós apoiamos o país numa recessão acentuadíssima. E daí, porque fomos tomando medidas e mais medidas que tomarei a liberdade de relatar, na verdade, repetindo um pouco do que foi dito e do que tem sido dito. Na vertente da descentralização, portanto, digo eu, o primeiro passo foi entregar uma autonomia extraordinária aos nossos ministros de Estado, aos nossos gerentes e presidentes de empresas estatais. O segundo passo, e aqui, aliás, antes do segundo passo, eu quero dizer que também, toda a modéstia de lado, nós soubemos escolher. Nós montamos uma equipe econômica da melhor suposição, nós fomos buscar o Blairo Maggi, aliás, o Blairo, de vez em quando, ele me telefona, eu digo, Blairo, você está aí no Ministério? Ele diz, eu estou aqui na Ásia, está na Ásia abrindo mercado para o Brasil e a todo momento, não é? Por isso, Blairo, você merece mais um aplauso, viu? Esperamos que você viaje mais. Então, nós soubemos escolher a nossa equipe, essas coisas não se fazem assim como vindas do céu vêm do raciocínio, não é? Nós soubemos escolher uma equipe econômica, uma equipe na agricultura, uma equipe na administração em geral, que tem dado os melhores resultados para o país, resultados que os senhores já verificaram e foram descritos pelos oradores que me antecederam. Mas a outra vertente da descentralização está na ideia federativa. Os senhores sabem que quando cheguei ao governo, com toda a franquisa, havia dificuldades extraordinárias nos estados brasileiros, como ainda muitas delas persistem. Mas, desde logo, eu apanhei a questão da renegociação, da dívida dos estados, que era algo que se debatia há três, quatro anos no executivo, no legislativo e não se chegava a ponto nenhum. Ainda nos primeiros meses, dois, três meses depois, reuni os governadores e, com os governadores, acertamos a renegociação da dívida dos estados, pautados pela ideia do princípio federativo. A ideia de que a união também é forte se os estados e os municípios igualmente forem fortalecidos. E isso deu um respiro extraordinário para os estados brasileiros. Ademais disso, ainda da vertente da descentralização, pensamos nos municípios. E, quando se deu a questão da lei da repatriação, no primeiro momento, só para relembrar, os estados e municípios teriam participação na parcela do imposto, mas não na parcela da multa, que era a outra metade das importâncias vindas para o Brasil. Foi muito bem. No primeiro momento, os governadores falaram conosco, comigo, com o Meirelles, com todos, querendo a partilha das multas. E nós dissemos, muito bem, vamos partilhar as multas, mas vamos fazê-lo também com os municípios. Atento, mais uma vez, a uma terceira vertente da descentralização, que é entregar o máximo de autonomia para os municípios. e eu digo sem medo de errar que ao final do ano passado editamos uma medida provisória no dia 30 de dezembro do ano passado, que foi o que permitiu aos municípios brasileiros fecharem os seus balanços, especialmente pagarem o décimo terceiro salário, que não tinham verba para tanto. Esta tese da descentralização caminhou ainda mais no tocante aos municípios. Os municípios eram devedores e são devedores de quantias significativas para a Previdência Social e aquilo vinha se arrastando e se arrastando de uma maneira, convenhamos, irracional, porque, como o município estava devendo, ele acabava não pagando, já que não tinha as benesses de não ter a certidão negativa de débito, ele acabava também não recolhendo os tributos. Por isso que eu digo que havia uma irracionalidade nessa atitude governamental. O que é que fizemos? Nós conversamos com a área econômica, com o Meredes, com todos, e dissemos, vamos parcelar esse débito em duzentos e tantos meses, o débito municipal. Isto deu um respiro extraordinário para os municípios brasileiros. Então, ao falar da descentralização como um dos fundamentos básicos do nosso governo, nós, reitero e repito, nós o fizemos com os ministérios, por isso que os ministérios têm a autonomia que o Blairo mencionou, igualmente o Cafarelli, fizemos com os estados e com os municípios. Mas, ao mesmo tempo, cientes e conscientes de que no país você não governa sem um diálogo com o Congresso e com a sociedade, nós restabelecemos um diálogo com o Congresso Nacional. E este diálogo com o Congresso Nacional, meus senhores e minhas senhoras, foi muito produtivo, porque não penso que foi fácil aprovar, não é, Meredes? O teto dos gastos públicos. Qualquer governante apreciaria chegar ao poder e dizer eu vou ficar aqui dois anos e oito meses, eu vou gastar o quanto possa o próximo governo que se mexa, que se ajuste, que verifique o que vai fazer. Seria extremamente agradável praticar medidas chamadas populistas, não é, e levar ou conduzir ou aumentar a ideia de que o Estado poderia ficar, o Estado brasileiro num dado momento, inadimplente. Mas fizemos o contrário, não andamos ao teto dos gastos públicos e com o apoio do Congresso Nacional, que logo se apercebeu da necessidade desta aprovação, ou seja, estávamos cortando na própria carne, aprovou o teto dos gastos públicos, que foi uma coisa, eu vou dizer aos senhores, ainda agora, no G20, não é, antes tivemos no BRICS, mas o presidente Putin me dizia, a situação da Rússia é muito parecida com a situação brasileira, e eu remeti a ele, em face de uma conversa, que tínhamos tido anteriormente, remeti o nosso projeto de emenda constitucional, que fixou o teto dos gastos públicos, e ainda agora, Beleza, numa das conversas que tivemos lá, ele mencionava que ele estava adotando, buscando exatamente a inspiração do que nós fizemos aqui para conter os gastos públicos, do que nós fizemos. Então, eu digo, a outra vertente foi exatamente fazer um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional, e a partir daí, nós praticamos uma série de atos legislativos que nos permitiram chegar até onde chegamos depois de 13 meses apenas de governo. Fizemos coisas que eu acho que durante muito tempo se pensou fazer e não se conseguiu, como fizemos a reforma do ensino médio. Hoje à noite, penso eu, se Deus quiser, nós vamos finalizar a modernização da legislação trabalhista, Cafarelli, que é exatamente para fazer o combate àquilo que é o objetivo central do nosso governo, que é combater o desemprego. E com a modernização da legislação trabalhista, sem tirar nenhum direito do trabalhador, nós vamos, na verdade, incentivar a contratação para combater o desemprego. Uma tese que há muito tempo se falava e ninguém conseguiu levar adiante. As reformas estruturais, portanto, como aqui foi dito, continuarão. Depois, a simplificação tributária, que é uma coisa importante. Depois, a própria reforma política. São matérias que nós temos que levar adiante e que nós poderemos fazê-lo porque temos hoje o apoio do Congresso Nacional. Então, meus amigos, A fundiária, a reforma fundiária. Aliás, o Colato e o Einstein estão me lembrando de uma outra solenidade que nós teremos hoje à tarde para a reformulação fundiária. Vocês sabem que muita gente no campo, vocês que são do agro, do agricultura, do agronegócio, vocês sabem disso, que muita gente tem propriedade no campo dos assentamentos, mas não tem título. não sei porquê. Um bilhão de famílias, está dizendo o Heinze. Não tem o título. Então, o sujeito está precariamente naquele seu lote, fazendo a pequena exploração até a agricultura familiar, sem ter, entretanto, seja a posse, seja a propriedade do lote. De igual maneira, na área urbana, as pessoas moram em pequenas casas, etc., sem ter endereço, sem ter CEP, não tem propriedade e não tem posse. Nós hoje, 50% está dizendo Colato, não é? Um milhão também. Um milhão de famílias. Nós vamos regularizar tudo isso, e tudo isso, meus amigos, minhas amigas, num prazo de 13 meses. Então, é claro que há protestos de vez em quando, mas as pessoas, alguns pequenos, alguns poucos protestos e a caravana vai passando. Nós somos a caravana, nós vamos passando. Então, nós, portanto, falando aqui especificamente da área aqui da agricultura, que me dá sempre prazer, porque eu venho aqui, eu vejo um entusiado, viu, Blairo? Primeiro movido, viu, Cafarelli? Pelo Cafarelli e pelo Blairo. Eles vão para o microfone e falam com entusiasmo que mexem com a nossa alma, com a nossa ânima. Então, nós ficamos animados, não é? Nós ficamos entusiasmados, porque a gente vê o que é o Brasil quando você encara o agronegócio brasileiro. Você vê como o Brasil vai saindo da crise basicamente com o apoio do agronegócio brasileiro. Então, quando eu ouço as palavras do Blairo, as palavras do Cafarelli, porque o Cafarelli tem o dinheiro, então, a todo momento, ele está deixando, abrindo novos campos. Agora são 220 milhões, somando agricultura familiar, 220 bilhões, somando agricultura familiar e agricultura mais ampla. Então, a gente realmente se anima com isto. Por isso que eu digo o sucesso, senhoras e senhores, do nosso agronegócio, nos estimula a persistir na tarefa de superar a crise que herdamos. Vou repetir, mas desde que assumimos o governo, nós temos levado adiante, convenhamos, a mais ambiciosa agenda de reformas já vista no Brasil em muito tempo. Já obtivemos, acabei de relatar, avanços consideráveis, porque é interessante quando você consegue avanços, não é porque você age pontualmente, é porque você age conceitualmente. Por exemplo, eu sou muito atento à questão da ordem jurídica, porque existe, o direito existe para regular as relações sociais, não é? É para, exato e precisamente, para manter a estabilidade social. O que garante a estabilidade social é a aplicação e obediência estrita, restrita, inafastável da ordem jurídica a partir da Constituição. toda vez que você ultrapassa os limites da lei, quando você desborda dos limites da lei da Constituição, você instabiliza o país. Aliás, não é por outra razão que muitas e muitas vezes, nos tempos atuais, se vê uma certa instabilidade, porque há uma desordem de natureza jurídica, há uma incompreensão de que a ordem jurídica tem que ser cumprida rigorosamente, passo por passo. e é o que, na verdade, reitero, dá, digamos assim, estabilidade ao país. Nós vamos buscá-la, já estamos conseguindo avançar sensivelmente e sempre com o respaldo do nosso Congresso Nacional. O Congresso Nacional que vai hoje, na verdade, aprovar a modernização e a atualização trabalhista. eu creio que os resultados, portanto, mostram que nós estamos no rumo certo. Vou repetir que a inflação está sob controle, os juros estão em queda, convenhamos, quem tinha inflação de 10,70, hoje está em quanto, merece? 3,6, 3,52, nos 13 meses. E, de vez em quando, eu vejo até gente criticando, eu vi um artigo há poucos dias, criticamos e estamos em deflação, que coisa pavorosa nós estamos em deflação, etc. Ora, a caravana tem que continuar a passar, com deflação ou não, não é? Nós temos que continuar. E o comércio e a indústria, já foi dito aqui, dão sinais de grande recuperação, a economia voltou a crescer e o desemprego já começa a recuar. Como vemos, no mês de maio, nós registramos um saldo positivo de mais de 70 mil vagas. E é de trabalho para jovens até 29 anos, que é a área mais perturbada pelo desemprego. e tudo isso, reitero, em pouco mais de um ano de governo. Nós temos pressa, porque o povo brasileiro não pode perder um minuto sequer no caminho do crescimento. O Brasil não pode parar, não é? A nossa sociedade quer avançar. Eu vejo, meus senhores, e eu confesso que essa sempre foi a minha missão, eu vejo pelos depoimentos que recebo dos vários representantes dos Estados brasileiros, não só representantes do Legislativo, mas do empresariado, do agronegócio, que as pessoas vão lá e dizem, o Temer, temos que continuar, não podemos parar. Nós temos que combater o desemprego, e daí minha obsessão, que é gerar emprego para todos, não é? Os desempregados mesmo não podem perder nem mais um minuto sem a carteira assinada. eu não tenho dúvida de que continuaremos avançando. Vamos, reitero, na reforma trabalhista, que tenho mencionado, que é um desafio que ficou adiado por décadas, foi muitos anos, e meu governo não perdeu tempo. Deixou essa matéria para ser apreciada hoje pelo Senado Federal, vai ser aprovada, se Deus quiser, e fizemos isso porque não temos nenhuma dúvida. Trabalhamos, nós todos, vocês viram aqui, o Blaire, o Meirelles, o Cafarelli, trabalhamos todos pelo povo, nós trabalhamos pelo Brasil, e o único caminho a enfrentar os problemas é não ter medo, nós temos que deixar os nossos receios de lado, não devemos recear nada, mas fazer com pressa, mas também com responsabilidade. Vocês vejam que tudo o que está sendo feito em pouco tempo, com muita urgência, nós fazemos com responsabilidade, não há nenhum ato irresponsável em matéria econômica, em matéria do agronegócio, em matéria comercial, não é? E tudo isso tem nos ajudado muitíssimo. E eu reitero sempre, gosto de dizer isso, que a Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar, ainda nesta semana. E eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. não é hora de dúvida, de receios, a hora é de respostas rápidas, não é? E, convenhamos, de vez em quando, eu vejo, dizendo, se a economia vai bem, não precisa de governo, precisa sim, porque foi este governo que botou a economia nos trilhos. Foi este governo, foi este governo que está colocando o trem nos trilhos para que quem chegar em 2019 possa apanhar a locomotiva com os trilhos no lugar. Então, num mundo instantâneo da internet, da globalização, as decisões e omissões repercutem em todo mundo no mesmo instante, não é? Reitero que o Brasil não pode esperar, a sociedade brasileira não pode ficar em dúvida sobre se nossas instituições estão realmente comprometidas com o desenvolvimento de nossa nação. Elas estão, não é? e aqui eu quero me servir do exemplo que os senhores agricultores, que o agronegócio em geral, que o bairro, que os servidores da agricultura, que os empresários e agricultores familiares dão ao Brasil. Como todo agricultor, tem hora para plantar e para colher. E estas horas têm que ser exatas. É hora de o Brasil avançar. Nós vamos seguir em frente, porque o meu governo tem plantado muito para mudar o rumo do país. Tenho certeza de que a colheta será farta para todos os brasileiros, não só apenas no que os senhores produzem, que é fundamental, porque nós sempre podemos ser o celeiro do mundo, é o que me dizem todas as reuniões internacionais, e como também nas outras áreas, igualmente aquilo que plantamos, vamos começar a colher. Muito obrigado, meus parabéns, do show. Aplausos